Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sempre quando começa um trabalho, e agora a gente tá começando o trabalho do Martim Varini, eu vejo os comentários, né? Todo trabalho, o Tiago, o início de trabalho, mudança de treinador, o Tiago fica otimista, o Tiago acha que tudo vai dar certo, e eu acho mesmo. Com o Cuca, que era um treinador que eu não teria contratado, por preferir outras opções dentro de uma escolha de um modelo de jogo que eu acho que combina mais com o Atlético, e acho que dentro da passagem do Cuca pelo Atlético, a gente pôde perceber que a ideia dele era uma, a característica do elenco era outra, e em muitos momentos não davam match, ou não se potencializavam. Eu fiquei confiante, agora que eu vejo a ideia do Varini muito mais condizente com o grupo que o Atlético tem, e mais do que isso, a postura do Varini, me agrada mais, essa postura de enxergar o Atlético como opção da vida, essa postura de ser um cara muito mais disposto a vir pra trabalhar, pra tirar mais desse elenco, pra fazer com que o Atlético compita num nível mais alto, oferecendo alternativas táticas, cara, é o que eu espero de um treinador. Então, naturalmente, esse comportamento do Martim Varini, ele vai gerar uma série de expectativas na minha visão. Só que uma pergunta que eu recebo muito é, o torcedor ainda tem muita expectativa no ano do centenário. Foi vendida a ideia de um centenário vencedor pro torcedor do Atlético, e eu acho que ele vai até o fim nessa tentativa de entender possibilidades pra que o ano do centenário seja sim um ano especial, e não apenas um ano onde o Atlético coleciona erros, e esses erros impactam diretamente no campo. E acho que é louvável essa postura do torcedor. Ter essa esperança até o fim é importantíssimo, e saber que o torcedor entende que, cara, a gente tem que pelo menos tentar em frentes que são possíveis, como a Copa do Brasil, como a Copa Sul-Americana, é esse espírito que eu espero do torcedor. Eu ainda tenho a esperança que esse time, ele tenha o barulho comprado pelo torcedor do Atlético. Porque eu acho que o Atlético só consegue competir com times que investem muito mais que ele quando tudo dá certo. Quando o Atlético tem uma ideia de jogo, quando o Atlético tem um bom trabalho de um treinador, quando o time compra a ideia do treinador, mas também quando você tem o fator torcida. O fator torcida faz muita diferença pro clube. Então, que os resultados nos próximos jogos venham pra esse processo de conquista desse time, ele seja ainda mais forte no sentido de trazer a torcida pra mais perto do Atlético, de sentir que esse time merece o apoio, merece a credibilidade do torcedor na arquibancada. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial aqui do canal Três Pontos, e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que ainda pode ser a temporada do Atlético dentro de uma ideia que é mais um início no meio do ano. Beleza? Porque é esse o processo que o Atlético tá vivendo. Chegada do Martin Varini não é uma sequência ao que vinha sendo feito com o Cuca. Porque se você for parar pra pensar, o que o Osório fez não teve sequência com o Cuca. O que o Cuca fez não tem sequência nem com o Juca, nem com o Varini. Então, é mais um reinício em um momento sensível da temporada, onde os jogos decisivos começam a aparecer de maneira mais constante. Tanto que o Varini sai de uma decisão contra o Ipiranga, vai bem, o time ganha, poderia ter feito um placar muito maior. Agora ele já tem uma decisão, acho que mais difícil, fora de casa, num torneio internacional. Então, os jogos vão aumentar a importância dele, a relevância dele. E o Atlético vai ter que dar respostas de formas mais constantes. O Atlético vai ter que dar respostas de maneiras mais significativas do que deu até agora na temporada. O que isso significa? O Atlético tem que entregar um futebol mais consistente. O Atlético tem que entregar um futebol mais competitivo. Porque a temporada não está exigindo como exigia, por exemplo, ali no começo de Sul-Americana, no início de Campeonato Brasileiro, que o Atlético podia errar. O Atlético, se ele for para errar, que erre no Campeonato Brasileiro. E que as Copas sejam um local onde o Atlético tenha o máximo de concentração, o máximo de capacidade competitiva, e que isso reflita, dentro das ideias do Varini, em um time jogando um futebol do maior nível possível, encontrando sua melhor versão. Porque aquilo, conseguindo ter essa melhor versão nas Copas, a gente, querendo ou não, está mais perto do título. A melhor versão no Campeonato Brasileiro. Eu acho que já existe uma distância significativa. E mais do que isso. Uma busca por regularidade, que você consegue muito mais, no início de um trabalho, ter jogos pontuais de alto nível, do que ser regular durante uma, duas vezes na semana, mantendo o alto nível. Então, acho que o time do Varini, ele ainda vai conhecer essa versão, que é o Atlético que precisa se doar ao máximo, um Atlético que precisa entregar o máximo, e tem nas Copas ali, um cenário que, entregando o máximo, a gente pode ir evoluindo, a gente pode ir evoluindo, a gente pode ir evoluindo. Então, é basicamente, os treinos, os jogos do Campeonato Brasileiro, vão preparando o Atlético para os momentos de Copas. Então, acho que nesse momento, se ensaia um Atlético do Martin Varini, muito mais copeiro, do que um Atlético do Martin Varini, voltado para a competição de pontos corridos. Eu acho que vai ficar para a próxima temporada, e para a próxima, para a próxima, para a próxima, esse sonho do Atlético, em ter o Campeonato Brasileiro, como sua principal prioridade. Mas não que seja um sonho impossível, não que não possa acontecer em algum momento. Mas passa primeiro de você ter uma ideia de jogo, passa primeiro de você ter um projeto esportivo mais consistente, para aí, sim, você poder sonhar com a regularidade. Porque, em alguns momentos, os problemas defensivos apareceriam naturalmente, em algum momento, as oscilações apareceriam naturalmente, porque você não tinha ideia, você não tinha treino, você não tinha sustentação desse time. Por isso que a gente fala. Chega um momento, que os reforços são importantes? São. Mas buscar todas as soluções no mercado seria mais um erro do Atlético, que precisava de um profissional, ou ainda precisa, porque acho que dá para dizer que o Martim Varini não conquistou nada, mas precisa de um profissional disposto a tirar mais desses jogadores. Disposto a ter os jogadores que já estão no grupo entregando o máximo, criando um coletivo forte. É o coletivo forte que separa o Atlético de brigar por coisas maiores. É o coletivo forte, ou o coletivo que ainda não é forte, o que faz o Atlético decepcionar o seu torcedor em muitos momentos. É o coletivo que não é forte que faz o Ipiranga ou o Danúbio virem na Arena da Baixada e o Atlético decepcionar. Porque você precisa de conteúdo, você precisa que os jogadores se encontrem, você precisa que as interações sejam fortes o suficiente para que você possa ter movimentações que te levem ao gol. Não simplesmente depender de individualidade. Se você pega, por exemplo, o primeiro gol da Espanha, na final da Eurocopa, você vai ver a jogada do Lamine, o gol do Nico Williams, mas as movimentações de Morata e Daniomo sem bola que abrem o caminho para o gol. É esses detalhes de movimentação sem bola, são esses detalhes de encaixes defensivos que a falta de um trabalho mais consistente de um treinador faz com que o Atlético ainda não tenha. e chega o momento do jogo que os detalhes explodem. E chega o momento do jogo que o Atlético não consegue entregar. Então o trabalho do Varini é para dar consistência ao coletivo, potencializar o grupo, para que esses detalhes comecem a aparecer a um nosso favor. Em jogos que vão ser extremamente difíceis. Por exemplo, eu estava vendo a campanha do Atlético na Copa do Brasil de 2019 porque eu gosto de ver sempre os detalhes. assim, cara, o jogo contra o Flamengo no Maracanã que a gente se classifica é um amasso absurdo do Flamengo. É um amasso absurdo. Mas o Atlético, ele tinha um coletivo forte, ele tinha um plano forte e no momento certo, na hora certa, o Rony estava atacando as costas do Rafinha. O que isso gerou? Gerou o gol que levou a gente para os pênaltis e a gente acabou passando. O que o Atlético conseguiu fazer naquele momento? Controlar os detalhes e estar pronto para explorar os detalhes. O jogo, ele vai ser decidido por isso aqui. Se o Atlético fizer grandes jogos, aí talvez não seja tão nos detalhes. Mas como a tendência é a manutenção de um cenário de muito equilíbrio nas Copas, os detalhes vão continuar sendo fundamentais. E os detalhes, eles passam muito pelo trabalho do Varinho. Mas passam muito pelo trabalho do Varinho. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.